Quando aposta nos Jogos da Santa Casa, nem imagina por onde anda o seu dinheiro. Anda por laboratórios e faculdades. Pelos que têm dedicação e talento, mas a quem falta investimento. Anda por hospitais, para que os melhores voltem a vencer. Anda pelos pequenos negócios feitos por quem ficou sem emprego, mas não ficou sem a garra. Anda por algo então, pelos que tinham tudo para desistir, mas são melhores do que isso. Anda pelos quartéis, anda pelos lares e pelas escolas, pela memória e pelo futuro. Anda pelas ruas, ao frio e à chuva, para manter viva a esperança. Agora já sabe, sempre que aposta nos Jogos da Santa Casa, há mais em jogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.